Olá, crianças! Sejam bem-vindas aqui à Tenda de Histórias para mais um momento especial. Oi, gente! Olá, Filipe! Sejam bem-vindos! Oi, Chameire! Eu sou louquinha, louquinha, louquinha pela história de hoje. E a história de hoje nós vamos estar falando de uma mulher. Ah, que legal! Uma mulher que foi muito importante na história dos hebreus. Ah, sabia que tem muitas mulheres que são importantes. Na Bíblia tem muitas mulheres. A mãe de Jesus. Isso mesmo. Isabel. A nossa mulher que nós vamos ouvir a história... Maria Magdalena. Isso, mas a mulher que nós vamos ouvir a história de hoje, essa história está contida no Velho Testamento. Nós já vimos aqui na TV, na Tenda de Histórias, que nós temos na Bíblia duas divisões. O Velho Testamento e o... Novo Testamento. Muito bem, Filipe! E a história que nós estamos contando, ela está contida lá no livro de Juízes. Juízes. Isso. E é um livro do Antigo Testamento. Ah, que legal! Mas naquela época a mulher já era importante? Olha, era uma mulher... Ela era muito especial, porque ela conseguia, com a sabedoria que vinha de Deus, perceber as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E o interessante é que ela tinha um nome muito bonito. É? Mas, Tia Meri, posso falar uma coisa? Pode. Hoje está toda a prosa com essa palmeira aí, né? Pois é isso que eu vou contar, porque essa palmeira faz parte da nossa história. Ah, entendi! Isso! Então, nós vamos hoje ouvir a história de uma sacerdotisa, certo? O que que é? Como que é? Sá, 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 sá. Sacerdotisa. A sacerdotisa era aquela que conversava com Deus e recebia de Deus orientações para transmitir ao povo. Nossa! Então, ela era importante mesmo, né? Muito importante, muito sábia. Ai, será que eu vou ser importante assim? Ai, eu queria ser importante assim. Mas olha só, a palavra de Deus nos diz que a sabedoria vem de... Deus! A sabedoria vem de Deus. Então, Débora é a nossa sacerdotisa. E Débora é um nome de hebraico que significa... Você sabe o quê? Não. Eu vou te dar uma pista. Então, zzzz... Mosquito? Não. Zzzz... Começa com a... Abelha! Muito bem! O nome Débora, é... Aí eu posso dizer... Significava abelha. Eu tenho uma amiga que chama Débora. Aí, quando ela estiver vindo, eu falo... Correu! Lá vem a abelha! Ah, você não vai fazer isso, não é, amiga? É, melhor não. Então, como eu estava falando, Débora era muito especial e ela tinha uma sabedoria imensa. E ela ficava em um monte junto a uma palmeira e ali... E ali, ela recebia várias pessoas para aconselhar e também... Porque ela era inteligente. Isso mesmo. Ela recebia a sabedoria de Deus. Isso mesmo. E também para resolver as causas. Então, o que acontecia? Ah, por isso que ela é chamada juíza também? Isso, aconteciam alguns problemas, então eles levavam para ela. Mas... Mas assim, você juíza, que aí é importante juíza. É importante, é importante. Decide muitas coisas. É verdade. Mas o que acontece aqui na nossa história? Nós sabemos, então, que o povo de Israel chegou à Terra Prometida. E lá eles estavam... Já haviam se estabelecido naquela região. E agora, Moisés... Era só desfrutar. Isso. Moisés já havia falecido. Josué também já havia falecido. Ah, e ele já morreu? Já. E eles não tinham um rei que governasse toda a nação. Cada tribo cuidava das suas coisas, das suas atividades. Certo? Certo. Pois é. Mas acontece que passavam os anos e o povo acabou esquecendo de Deus. Não brinca! Isso. Depois de tudo que ele fez pelo povo? Isso mesmo. E quando eles esqueciam, Deus permitia que outros povos invadissem ou guerreassem com eles. Ah, porque aí Deus não protegia eles. Aí eles ficavam... Como que é o nome daquela palavra mesmo? É... Vulneráveis. Ah, isso aí! Você é inteligente, acertou. Isso mesmo. E olha só o que acontece neste momento. Quando eles estavam presos ou estavam ali sofrendo muito, eles lembravam que tinha Deus. Aí eles clamavam. E Deus enviava um juiz. Aquele que iria ajudar o povo a se libertar daquela opressão do momento, daquele sofrimento naquele momento. Entendi. Mas você sabe que eu acho que não mudou muita coisa não. Mas tem muita gente que só lembra de Deus na hora do sofrimento, sabia? Isso mesmo. E olha agora... Minha mãe falou isso, minha mãe. Então, Débora já foi o quarto juiz sobre Israel. E foi a única mulher juíza. Já pensou? Olha só. Será que eu vou ser a única mulher da minha cidade juíza? Eu acho que aqui na cidade não tem nenhuma juíza. É, que eu conheça também não. Mas vamos lá. Tinha um rei. Este rei era o rei Jabim. E ele era um rei muito ruim. E ele, então, estava... Que eu tire a coroa! Eu não quero ser rei ruim, não. Tire a coroa! Pois é, Jabim era. Jabim era um rei muito ruim. E ele já estava ali pressionando o povo de Israel há 20 anos. Era um sofrimento imenso para o povo. Mais velho que eu. Isso. E neste momento, então, o povo começou a aclamar a Deus. Começou a aclamar. E você sabe, este rei tinha um capitão do seu exército que comandava todos aqueles carros. Um homem chamado Cícera. Cícera. Isto. E este homem era tão ruim ou mais do que o próprio rei. Mas é meio estranho, né? É. Cícera eu conheço, mas é mulher. Não, mas este é o homem. Ele era um capitão. Muito valente. Tá bom. Mas muito mal também. Então, o povo clamou a Deus. E Deus, então, pediu a quem? Débora. Para que Débora intervisse naquele momento. Mas sabe, Débora nunca foi de tomar a frente. Ela sempre chamava as outras pessoas para executarem as tarefas. E ela foi chamar um capitão chamado Barak. Ela gostava de mandar, né? Não, mas ela usava de muita sabedoria. Ah, entendi. Por isso que eles a respeitavam muito. E aí, você nem acredita. Chamou o Barak. Eu acredito. Se está na Bíblia, eu acredito. Chamou o Barak. E sabe o que foi que ele falou para ela? O que que Barak falou para ela? Ah, eu vou para a guerra somente se você for também. Eita, ele queria que ela fosse para a guerra com ele? Foi. Ah, que estranho, né? Aí, Débora olhou para ele e falou, Barak, tudo bem, então, vá para a guerra. Só que a grande vitória não será sua, será de uma mulher. Ah, não entendi. A Débora falou para ele que ia ser de uma mulher. Isso, a grande vitória, a maior vitória, seria de uma mulher. Dela? Não, eu vou contar para vocês no final da nossa história. Ah! Aí, então, o povo de Israel se juntou neste momento e o exército, dirigido por Barak, foi para um monte. E quando Cícera soube que eles estavam lá reunidos, Cícera juntou todo o seu exército, aqueles cavalos poderosos, e foi para guerrear. Ai, 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 ai. Isso não vai ser bom, né? Mas, neste momento, né, Barak estava lá, porque Deus havia pedido, ele iria intervir neste momento. E foi o que aconteceu. E o povo de Israel venceu aquela guerra, aquela batalha naquele momento. E o povo se alegrou muitíssimo. Nós, imagino, festejou, festejou, festejou. Eu gosto de festejar. Isso, mas vocês sabem de uma coisa? O quê? Barak foi procurar Cícera. E quer de que Barak achou? O que aconteceu com Cícera? Cícera fugiu. Ah, você falou que ele era corajoso. Cícera fugiu porque ele não queria ser morto, não é? É. E Barak, então, não pôde matar Cícera naquele momento. Mas sabe o que aconteceu? Não. Cícera fugiu. E foi para um lugar distante. E lá, ele encontrou uma barraca, uma cabana. E ali, então, ele encontrou uma mulher. E essa mulher falou pra ele, você parece cansado. Quer tomar uma água? E aí, então, ele aceitou. Essa mulher, então, deu a ele a água, o alimento, e ele foi descansar. Na hora que ele estava dormindo, essa mulher, chamada Jael, pegou uma estaca e matou Cícera. Nossa! Ela entrou pra história do povo hebreu, como aquela que matou o capitão Cícera, do povo inimigo. Olha, como eu sou atenta, você nem me deu parabéns. Parabéns, Felipa! Então, Jael foi uma mulher. Já pensou, então, pra Barak? Um grande capitão. Não matou. Quem matou foi Jael. Foi uma mulher ainda por cima, né? Aham. É. Naquele tempo, quando as mulheres não tinham, não eram valorizadas, né? Dessa forma, né? Deus usou duas mulheres. Débora e Jael. Para dar vitória pro povo de Deus. Para dar vitória para o povo. O que nós aprendemos hoje na nossa história é que Deus é quem dá a sabedoria. Nós vemos Débora aqui, uma mulher que... Naquela época. Naquela época, profetiza e também juíza sobre Israel. Eu sei porque lá na escola falou sobre mulher. E falou que antigamente a mulher era muito, muito, muito colocada de lado. Esquecida, judiada. E olha só, lá naquele tempo tão antigo, né? Pra nós vermos que Deus não esquece as mulheres. E também dá coragem. Isso. E sabedoria. Isso mesmo. Ah, então eu vou pedir pra Deus dar tudo isso pra mim. Então, e que nós vemos então... Débora foi uma mulher que soube usar da sua sabedoria para orientar, juntar o povo para uma grande vitória. Uma mulher liderando uma nação. E naquele momento, nós vemos que Deus dá. Aqueles que pedem, que buscam. Débora buscava sempre a presença de Deus. Buscava sempre estar em contato com Deus em oração. E aí ele levava todas as suas petições. E Deus respondia a oração de Débora. É verdade. Ó, você sabe que a gente tá aprendendo aqui na tenda de histórias que a gente deve buscar sabedoria na palavra de Deus. E a gente também deve sempre buscar a Deus em oração. Porque aí nós somos sábios. Nós sabemos tomar as decisões. Muito bem, muito bem, Felipa. E olha, criança, nós estamos encerrando o nosso momento de hoje. E nós vimos mais uma grande heroína do Antigo Testamento. Essa heroína? Débora. Uma mulher valente, corajosa. Que com muita simplicidade, conseguiu levar o povo hebreu a uma grande vitória. Agora, toda vez que eu vi uma abelha, eu vou lembrar de Débora. Ih, é mesmo. Não é? É. E todas as vezes também que vocês estiverem precisando de sabedoria, peça a Deus, que dará a você também, né? Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos com Débora. Não precisava estar à frente. Débora não estava à frente da luta, mas ela estava ali aconselhando e ajudando. Não é? Olha a simplicidade dela também nesse momento. Não é? É verdade. Então, crianças, encerramos hoje o nosso momento de história bíblica, contando sobre a quarta juíza de Israel, Débora. É, e gente, siga a gente no Instagram, no Facebook e vejam a gente também no YouTube. Nós estamos aqui na TV Polo com vocês. Obrigada, crianças, por estar conosco neste programa. E assistam-nos e nos outros programas trazendo os heróis do Antigo Testamento. Ah, gente, tchau, porque eu vou contar para minha mãe a história da abelha. Ah, não, da Débora. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, crianças.